E no Diário de Obras de hoje, um projeto corporativo de Tatiana Canicoga e Paloma Bedani, da Qprojeto. O escritório dela é a Qprojeto. Vocês têm escritórios independentes, mas uma parceria neste projeto corporativo que eu tô conhecendo, né isso meninas? Exatamente. Obrigada por me receber, viu? Nós que agradecemos a oportunidade do clube e pra nós essa oportunidade surgiu através do contato do cliente com a gente pelo Instagram, né? E aí ele chamou a gente pra vir aqui fazer um... No Instagram, hein? Também. Menina, bem-menino. Contato pelo Instagram, tá? E aí nós viemos aqui fazer uma proposta pra ele em dezembro, foi uma proposta super bem aceita. Na hora ele já chamou a moça do financeiro e falou, olha, acerta com as meninas que a gente vai fazer o projeto com elas. Foi rápido, foi mágoa. Ah, muito legal. Porque a gente identificou realmente tudo o que ele queria e conseguimos apresentar ali no modboard. Surpreenderam. Surpreendemos ele e deu certo. Naquele momento que de repente acabou o budget, ou quer dizer, reduziu o budget, vocês souberam dar o pulo do gato e apresentar uma solução? Exatamente. É, lá na recepção, aqui na recepção a gente usou o painel vinílico, né, que a gente não optou por madeira justamente pra entrar no budget do cliente, né? Então a gente subiu aqui esse painel de madeira, né? Ficou lindo. Ficou. 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 Ficou uma graça. Esse efeito do teto também, acho super bonito, ela tá super moderna, né? É, a gente queria dar essa pegada mesmo. Não tava naquela pegada, porque é uma empresa de segurança. Sim. Então assim, podia ter uma sobriedade a mais, mas isso daí era um aspecto... É, o conceito foi esse mesmo, né? Dar um ar de masculinidade e uma coisa mais moderna, o cimento queimado, né? Que a gente fez uma parede inteira de cimento queimado aqui na recepção. Então assim, deu aquela pegada formal, mas descolada ao mesmo tempo. Quem é seu parceiro de revestimento? A Viva Mais Revestimento forneceu pra gente todo o piso vinílico, né? Aqui da recepção e também dessa parte do painel. Todo rodapé que o cliente gosta muito de preto e não queria abrir mão. Inclusive a parede... É, eu adorei. A parede que tá aqui de cimento queimado, ela era preta fosca. Então a gente conseguiu convencê-lo de pintar essa parede de branco pra dar um fundo e depois fazer o cimento queimado. E ficou ótimo. Ficou muito legal. E aí também o rodapé preto, porque tinha que agradar o cliente, tinha que ter um ponto preto, né? E aí nós desenvolvemos tudo isso em cima de um conceito pensando assim, numa pegada bem masculina, como a empresa tem muitos funcionários homens, né? Então a gente queria seguir nesse caminho. O lavabo tem a Pedra Júlia também. Isso. Sim, o lavabo a gente fez com o pessoal da Pedra Júlia, que deu assim um suporte pra gente incrível. Atendeu a gente super no prazo. O pessoal lá foi super bacana, assim, pra atender a gente. A moraria Pedra Júlia. Exatamente. Também com o senhor Evandro, o pessoal trabalhando super bem aí. Muito legal, é. Foi bem bacana trabalhar com eles. Assim foi o primeiro projeto que a gente fechou com eles e com certeza a parceria vai continuar. E essa sala de reunião com esses objetos geométricos aí na parede? Antes aqui funcionava uma cozinha. Exatamente. E nós desativamos a cozinha, toda a parte de hidráulica, de azulejo. E jogamos essa cozinha lá pra fora no medícola, remanejamos, né? E fez a sala de reunião. Sim. E a sala de reunião. Os móveis onde, ok? Os móveis também são da R.S. Design. É R.S. Design. Tem coisas lindas lá, né? Linda. Super modernas. É, bem legal. Que bacana. E a cor a gente escolheu junto com a fábrica e com o cliente, né? Que foi fechou esse cor. Tem aqui as cores da empresa. Essa cor amêndoa. Aí tinha que caber no mínimo sete pessoas, porque eles têm uma rotatividade muito grande de reunião aqui na empresa. Então precisava ser funcional. Ótimo. E aí nós também conseguimos trazer o painel de vinílico pra cá, otimizando também o custo, porque a marcenaria ficou bem mais alta. E funcionou, ficou leve. Não atrapalha a passagem. Adorei essa solução do guarda-corpo aí da escada também, gente. É super barato pra fazer isso. É barbante. É barbante, né? É barbante, né? Muito bacana. E dá um detalhe mais clean, assim. Deixa eu conhecer agora a sala do diretor, que também tá de muito bom gosto. Então quer dizer que ele quis esse mapa mundi aí na parede, né? Porque são todos os lugares que ele está ou quer chegar? Não, ele já está. Ele tem viagens em todo, assim, nível mundial. Tá bem, né? Tá bem. É segurança patrimonial a nível mundial e ele realmente quer marcar ali, colocar umas taxinhas onde ele tá fazendo esse monitoramento. Pra vocês, né? Façam uma coisa do mundo pra lá. É, é legal. Tem filial em Miami, Hong Kong. Que legal. Os móveis também aqui de cima. Aqui também são da RS. Da RS. E aqui também a gente deu a pegada aqui da sala dele com o revestimento geométrico, com o painel também de vinílico, pra dar outra, né? Pra dar aquela pegada mais clean. Ele não queria que ficasse formal desse cantinho da sala de reunião. Ele queria que fosse uma coisa mais descolada. Ficou ótimo, gente. Ó, persianas da casa 4. Os objetos de decoração da Laoca também. É, a obra ainda ela tá em andamento, na verdade. O banheiro, assim, a gente ainda vai por um box, vai ser uma parte, né? Então, assim, tem algumas coisas ainda pra ajustar na obra. A marcenaria também não chegou, a gente tá aguardando, então é um processo de fabricação. O prazo é maior, né? O biombo da menta. Da menta. Vai ter um biombo maravilhoso lá embaixo, separando a área de operação com a área da recepção. Vai ficar muito lindo. As sobeiras também vão ser instaladas. Tem a parte de paisagismo também, que vai ser executada em breve. Então, vamos fazer o seguinte, meninas? Deixa eu saber do Tiago. Vamos, vamos. O que ele achou do resultado final desse projeto. Tá bom, vamos chamá-lo. O que eu tenho a dizer da Paloma e da Tati, no trabalho delas em geral, tá? São competentes. A arquitetura que elas fizeram aqui, um projeto, ficou sensacional. São super atenciosas com o projeto. Eu só tenho que agradecer, para analisar o projeto que elas fizeram, o profissionalismo delas também, tá? Nesse três meses de obra aqui interno. Adorei conhecer este projeto corporativo. É um exemplo bem interessante. Ele foi selecionado porque as meninas ficaram completamente dentro do budget. É por isso que vale a pena realmente ter um profissional de arquitetura ou design envolvido na obra, porque ele vai se movimentar ali de acordo com aquilo que você tem disponível para gastar e fazer um super efeito. Então, assim, eu só tenho a parabenizar. Muito obrigada. Foi muito bacana. Tiana, Camicoga e Paloma Bedani, da Qprojetos. Muito obrigada. Eu estou sempre a postos para receber o convite de vocês e mostrar essas soluções geniais com baixo custo que vocês têm para quem está afim de se inspirar, dar uma reformada, fazer um projeto corporativo ou residencial. Obrigada, meninas. Obrigada. E este foi o nosso Diário de Obras num projeto corporativo de Tatiana Camicoga e Paloma Bedani.